Os Argonautas finalmente estavam próximos de retornar de volta para casa. Mas eles navegavam à noite na mais completa escuridão que fazia parecer que eles navegavam nas terríveis águas dos rios do submundo. Em meio à escuridão, eles estavam completamente sem rumo. Mas ouvindo as preces de Jasão, o deus Apolo disparou uma flecha brilhante no céu e seu brilho revelou o caminho que os Argonautas deveriam seguir. Durante o sonho de Eufemo, que era considerado o mais íntegro dos Argonautas, ele foi visitado pela ninfa Líbia, que lhe disse que não era seu destino ser levada para a Grécia e que por isso ela deveria ser devolvida aos domínios de Poseidon. E lá ela criaria um reino para Eufemo. Eufemo contou sobre seu sonho a Jasão e lhe mostrou uma pedra que ele havia trazido consigo como recordação da visita dos Argonautas ao norte da África. Jasão interpretou o sonho e disse para seu amigo jogar a pedra no oceano. Eufemo fez o que lhe foi pedido e soltou a rocha no mar. Uma ilha brotou entre as ondas, no exato lugar onde a pedra afundou. Aquela era a Ilha Caliste, hoje conhecida como Santorini. Lá Eufemo e seus descendentes reinariam por muito tempo. No porto de Ocus, o rei Pélias viu a Naldos Argonautas se aproximando, após realizar uma tarefa que todos julgavam impossível. Na proa do barco, Jasão erguia orgulhoso o velocino dourado do carneiro que salvou a vida de Frixo. O ardiloso rei não tinha a intenção de cumprir seu acordo com Jasão e entregar-lhe a coroa que lhe era de direito. Mas ele não era tolo de desafiá-lo enquanto ele estivesse cercado de seus poderosos companheiros. Por isso, ele celebrou grandes festividades e sacrifícios em honra ao grande feito realizado pelos Argonautas e aguardou que os heróis se dispersassem, pois eles tinham que retornar para suas terras. Mas quando enfim Jasão foi exigir que seu acordo fosse cumprido, o rei Pélias negou ter feito tal acordo e, sem a ajuda de seus amigos, que já haviam partido, Jasão pouco podia fazer. Mas Medéia não se conformaria com tal situação e decidiu se vingar do rei por não cumprir a promessa feita ao seu marido. Medéia pegou um velho bode e mostrou as duas princesas filhas do rei e disse que o animal estava no fim de sua vida, mas que ela era capaz de restaurar sua juventude. A feiticeira esquartejou o cordeiro e jogou em um caldeirão no qual havia uma receita miraculosa. Medéia fez surgir em frente aos olhos das princesas um cabrito jovem e renovado, sem nenhum sinal das moléstias que antes possuía. A feiticeira, então, disse às princesas que não seria ótimo se o rei Pélias fosse rejuvenescido e assim se livrasse dos problemas de saúde que o rei portava. As filhas de Pélias ficaram animadas com tal ideia, pois o rei sofria de várias doenças crônicas. Medéia, então, disse em detalhes o que elas deveriam fazer. Enquanto o rei Pélias dormia, suas filhas entraram em seu quarto e o esquartejaram. Elas fizeram a receita mágica exatamente como Medéia havia ensinado, mas o resultado não foi exatamente como elas esperavam. As filhas do rei ficaram desesperadas ao perceberem que haviam sido enganadas pela terrível feiticeira e que haviam assassinado seu próprio pai. Acasto, filho e herdeiro de Pélias, expulsou Jasão e sua esposa sinistra de seu reino recém-herdado. O herói e sua esposa seguiriam para Corinto, onde tinham parentes. Mas o final da saga do líder dos Argonautas seria tão trágico quanto o destino do rei Pélias. Legenda Adriana Zanotto